Que dia, viu? A vitória do Brasil sobre a Sérvia foi de arrepiar, mas mesmo antes do jogo da seleção brasileira, a torcida verde e amarela que nos representa já tinha motivos para comemorar a eliminação da Alemanha por 2 a 0, derrotada pela Coreia do Sul em Kazan. Quem iria imaginar que a atual campeã do mundo iria voltar para casa antes das oitavas de final. Será que os torcedores gostaram do resultado? A derrota da Alemanha foi um combustível a mais na animação dos torcedores, que fizeram uma verdadeira festa que está a caminho do estádio. Olha só o Celinho, o nosso correspondente, esquentando para o jogo. Essa é a torcida da Sérvia. Eu acredito que eles vão de Kombi, porque só vieram seis. E o Brasil está fazendo essa festa. Diretamente para a Assembleia Esporte. A bola rolou, a gente tomou pressão em alguns momentos, mas ganhamos de 2 a 0. Quando o jogo terminou, você com certeza assistiu a esta imagem. E olha só quem estava ao lado da família de Neymar. Esses baianos estão brilhando, viu? E vamos que vamos, porque a onda baiana e brasileira já tomou conta da Rússia. Avante, Brasil! Quando você chegar, quando você chegar